Sabe daí A saudade tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Da roça pra cidade E do teclado Pro seu coração Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá na localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela despeça baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela desfeça a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido A pegada dos valores que é diferente Pra tocar seu cara Pra tocar sua pesadinha